E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoc.com.br Vou fazer aqui um comparativo entre duas jaquetas A gente recebe muita pergunta aí sobre elas, tá? Uma é a jaqueta Storm Da Tex É uma jaqueta de couro Mas ela tem aqui uma parte nela que é ventilada, né? E a outra é a Cyberdog Que é essa daqui Ela é totalmente fechada, né? Bom, pra começar A Cyberdog, ela não tem forro removível Que é diferente da Storm A Storm tem o forro removível Você consegue remover o forro dela, tá? Em forma de colete As duas tem proteção nas costas, no ombro e no cotovelo A Cyberdog tem essa parte aqui que é elástica A Storm não tem Ambas tem o controle aqui na manga Abertura de botão de pressão E zíper A Storm também tem A manga da Cyberdog é toda em couro, né? Como ela é toda fechada Ela não tem abertura nenhuma pra passar ventilação Ela é diferente pra ir por isso A Storm tem aqui O local onde ela é ventilada, tá? Por dentro A Cyberdog é bem fechada A Storm também é Mas a Storm tem essa funcionalidade aí de tirar o forro Já a Cyberdog não Mostrar ela em pé Vou tentar mostrar o visual dela em pé Não muda O corte das duas é o mesmo Ela é de costas aqui Aqui as mangas ventiladas, né? Ombreira Todas tem essa parte aqui mais alta na gola pra entrar no capacete, tá? Essa aqui é ela de costa Aqui o logo da Tex E essas áreas são as áreas ventiladas dela Então essa é a Storm Canaletinha aqui na frente O zíper E essa é a Cyberdog Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Rua Pamplona 932 Nosso site é upmoto.com.br Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí também, tá? E o WhatsApp é 011-99806-7042, tá? Esses aqui são os bolsos que eu esqueci de falar, tá? Da Cyberdog Ela tem bolso aqui Dois bolsos na frente Só que a Storm também tem, tá? Vamos na frente Isso aí, galera Vou pedir pra vocês seguirem a gente aí no YouTube Deixar um like no vídeo Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aí Valeu, tchau, tchau